oi 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 aqui é iai seja muito bem-vindo aonde a gente vai aqui juntos né amor vou participando desse vídeo gente da like sério já começa ao ar porque o último partilha já se você não inscrito clica aí se inscreve no canal porque ajuda muito então é isso gente hoje nós vamos abrir os nossos presentes de chave panela esse menino tá doido pra abrir então vamos lá porque a gente vai ver junto tá então é bora 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 vamos lá vamos começar gente antes de mais nada eu queria falar para vocês que o nosso chá de panela foi meio que numa época é conturbada de pandemia então foram poucas pessoas foram pessoas reduzidas não foi todo mundo da nossa lista que conseguiu vir tem muita gente que vai mandar o presente para gente que já falou é eu sei que que a gente vai ganhar um indicador que a gente vai ganhar um conjuntinho de serviço sobremesa coisas que a gente ainda não recebeu porque as pessoas vão mandar aos poucos né pessoas não conseguiram vir decidiram não vir por causa desse motivo mas nós vamos mostrar aqui o que a gente ganhou hoje porque eu não vou aguentar e esperar juntar tudo gente vou ter que mostrar isso aqui e nem a gente ainda viu né então vamos lá vai amor começa tá olha esse daqui vai ser o último não 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 é o último esse é o mais especial gente esse é o último não tem mais especial não tem essa de mais especial não é porque esse eu queria muito é tá mas todos eles têm tem um significado muito importante para a gente independente do valor independente do que é a gente tá muito grato muito feliz por cada presente aqui então tem coisas que a gente queria e não era uma prioridade porque a gente tem uma série de coisas para comprar da casa então não era uma prioridade financeira e estaria talvez distante da nossa compra mas porque nós fomos abençoados e acabou que ia acontecer então vamos lá a gente a gente onde está mais a gente tem aí a gente tem aí a gente tem aí tcharam o porta guardanapo o Brasil o útil gostei nunca mais os guardanapo vão voar da mesa o inóx top tá chup vou até botar pra cá cara esse daqui isso aqui a gente precisou hoje não tinha é? ó isso aqui a gente precisou hoje e não tinha pegando salada gente A gente, não sei se você sabe, mas teve cachorro-quente aqui e as pessoas precisavam pegar batata palha e não tinha nada pra pegar batata palha. Então, no próximo. Glória a Deus. E ó. Ah, fica uma luva de astronauta. Não? Não? Vamos lá. É, amor, pode ser. Você vai ser aventurado com o dono. Tá bem. Entendeu? Então vai ser isso. Vamos ver se ela é boa. O resto do vídeo eu vou fazer com essa luva aqui. Dá like, gente. Isso aí merece muito like. Vai lá, amor. Agora é você. Esse aqui foi? Foi? Tá, então deixa eu começar por aqui. Vamos ver o que tem aqui, Brasil. Olha, amor, você vai se amarrar nisso. Não dá pra estar adivinhando? É pra tentar adivinhar? Pô, é legal, né? Agora eu já fui, já abri. Esse aqui tá uma aberta, não sei por quê. Amor, você vai se amarrar, amor. É um maldinho de gelo. Com o calor que faz aqui, filho. Se tu botar esse gelo aí dentro, levar pra mesa, já virou água. Vem até com o breguete aqui, ó. Vem, vira em um gelo. Top. Obrigada, gente. Vai, amor. Esse bagulho aqui não é muito maneiro pra pegar, não. O quê? Esse eu não sei nem, eu faço a menor ideia do que é. Eu não faço a menor ideia. Cara, eu acho. É só a manta. Manta? Ou um tapete de bambina. Pô. Vê. É, amor. É um tapetinho. Tá, então. Ou uma manta. E com essa luz aqui tá difícil. Ó, riachuelo. Amamos. Riachuelo que patrocina. Ó. Acertamos? Muito chique. É um tapete, amor. Vou tirar a louva que tá maior pra luzão. Aqueles de crochê. Tem certeza que é tapete? Acho que é a manta, amor. Não, é tapete. Manta não é tão furada assim. Claro que é. Olha lá, amor. É um tapete. Não, é só uma toalha de mesa. Não. Não é por um tapete. Gente, o que que é isso? Coloca aí nos comentários pra gente, que a gente não sabe. É só uma toalha de mesa. Não, eu acho que isso é um tapete. Amor. Tá, deixa ele aqui. O que a gente deu isso? Chegar aqui em casa, se tu tiver no choco, vai ver. Ela vai ficar triste. Vai, amor. Ó, esse aqui eu vou adivinhar. É, esse aí tá transparente. Não tem graça. Gente, palmas pra gente. Gente, o pessoal embrulhou tudo. Tá tudo tão bonitinho. Ai, me faz um frio. Cara, muito obrigado. Olha, amor. Caraca, meu irmão. Essa assadeira é top. Agora eu vou até fazer bolo. O que? Eu tô com o game aqui pra tu que é a mão do lado. Olha que denso, Brasil. Ó, tem... Fazer aquela carne assada que tu quer fazer. É. Quadrada e retângulo lá, Brasil. Olha que denso, top demais. Muito bom. Amei. Gratidão. Próximo. Ai, vamos nesse aqui, amor. Quero saber onde que é esse aqui. Vamos lá, então. Vamos, vamos. Adivinha. Eu não sei. Não sei. Eu acho que é um conjunto de faca. Sério? Será que é cheiro que a gente tem que subir? Não sei, amor. Vamos ver agora. A embalagem parece. Caraca, tem até tesourinha de cozinha, Brasil. Ai, esse é top. Gente, olha isso aqui. Vamos ver, amor. Pra que que serve cada faca aí? Eu não sei. Esse é o momento que o editor vai botar. Gente, eu não sei usar nenhuma dessas. Ah, mentira. Essa aqui é pra pão. Essa é pra pão. Eu sei, tá. Bem bem. Ainda bem que todo mundo me perguntou. Vamos. Ih, já sei. Omereteira. Ah, mentira. A gente quer fazer aquele negócio. Como é que chama, amor? Omerete, né? Não, batata roxia. Batata roxia vai ter isso também. Omereteira. Ih! Oba! Cara, isso aqui é muito marido. Só de não ter que botar o prato pra virar omerete, já tô feliz. Gente, meu Deus, é top esse. Isso é brilhante. Vai, mas puxa outra coisa aí pro celular. Tá, mas puxa outra coisa. Ai, meu Deus, olha o que que tem aqui, gente. Pela embalagem, eu acho que eu sei o que que é isso. É uma merendeira. Temos uma merendeira aqui. Merendeira? Merendeira! Merendeira! E assim, era um negócio também que eu sonhava, Brad. Gente, mas eu sonhava. Que foco eu tô pensando, vocês não tem ideia. Gente, olha que embalagem fofa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver essa daí. Ela encaixa? Como é que você usa isso, gente? Não sei não. Ai, ela encaixa aqui na frente? Na verdade, ela é junto, cara. É isso aí, ó. Ai, amor! Ai, meu Deus! Que isso? É uma espiradora, gente! É aquele bagulho lá do Harry Potter que voa? Ah, espirador vertical, gente! Eu queria muito isso, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o tanto que eu tô feliz com isso aqui. Sério! Bora fazer uma manete. Gente, olha isso! O que você tá guardando? Tô botando no chão. Dois mil anos depois... Dois mil anos depois... Caraca! Gente, olha que coisa linda! Vai escrever bagulho dos jacks? Ai, gente, sério. Ai, que... Ó, dá pra botar em vários negócios. É um teclado. Uau! Ah, caiu irado. Iradíssimo. Obrigada, Deus! Tua top! Glória a Deus. Ó, temos mais alguma coisa aqui, ó. Valeu. Quer abrir esse, amor? Não sei o que que é. Ah, eu quero. Tá muito bonitinho essa embalagem. Tá muito bonitinha essa embalagem. Não faço ideia do que seja. Eu acho que é um jogo de prato. Prato? Mas nem fez barulho. Tchau, 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 tchau. É o quê? Ai, meu Deus. Vai, mamãe, mãe, me fala. Quase que eu sei. Gente, eu fico muito animada com tudo que eu ganho. Gente, é jarra e copo junto? É, meu amor. Mentira, Brasil, jarra e copo. Deixa eu ver. Olha como. Gente, mentira. Gente, olha que benção. Gente, a gente não tem jarra nenhuma. Não tem. A gente precisava muito de uma jarra. Eu tô comendo suco de uva, só não dá. Olha o copo, amor. Olha, gente. Ó. Top. Vem os copinhos. Vem a jarra. Ah, com tampa, igual você gosta. Ai, gente, muito obrigada. Outra parada. Isso aí também é muito necessário à vida. Que maneiro isso aqui. Quer ver? Não precisa não, né? Não, não precisa não. Eu sei o que é. Dá pra entender. Isso aqui, gente, é aquela escova sanitária. Aquela escova que fica do lado do box. Eu vou deixar fechadinho? Não. Pra até quando a gente arrumar a nossa casinha, a gente colocar lá. Porque vai ficar guardadinho um pouco de tempo. Ai, gente, a gente ganhou dois presentes iguais. Mas assim, é um negócio... Por mim, eu poderia ganhar vários, que eu nem ligo. Porque eu uso muito. Que é o quê? Frigideira antiaderente. Gente, eu uso muito isso. Tanto pra fazer ovinho, quanto pra fazer tapioca, crepioca, panqueta de banana. Gente, isso aqui. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom, gente. Temos aqui também... Acabou não. Tem mais coisa aí? Não, acabou. Falta só isso aqui. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é muito a minha cara. Sério. Isso é de banheiro? É de banheiro. Olha que fofo. Gente, eu não gosto de estampa floral. Eu não gosto de muita cor. Minha palhaça é sempre cinza, claro, branco, preto. Isso aqui é muito a minha cara. Sério. Lindo. Isso aqui é muito a minha cara. Tchau, tchau, tchau. Gente, a gente ganhou essa cafeteira. Gente, sério. Essa cafeteira que a gente ganhou é o modelo que eu queria e eu nem coloquei o modelo que eu queria na lista. Sério? Era essa aqui, porque tem uma outra que é a minha e tem essa outra que é a gêmea. Eu queria essa. Ai, gente, sério. Vamos abrir? Vamos. Abre aí, mô. Deixa eu botar aqui, nossa. Vamos meter a gente, a gente vai fazer a outra receita. Ela encaixa? Ah, encaixa aqui. Maraca, maneirão. Nossa. Gente, eu nunca tive uma cafeteira dessa. Eu tô muito emocionada. Vocês não estão, hein? Ai, ela é muito linda. Nossa. Nossa. Bom, imagina seus stories de manhã com essa cafeteira fazendo teu cafezinho. Parece um robô. Gente, muito moderna. Esse design, gente, sério. Cara, é lindíssima. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Deus. Gente, esse aqui não é o último presente, tá? Preciso contar pra vocês algo que a gente não sabe. Mas, olha... Esse também... Gente, eu não sei mesmo o que que é isso. Vai chegar o presente essa semana aqui em casa e que é muito legal. Já me contaram porque precisava falar, né? Porque eu vou receber o presente, né? Ela ainda não mora aqui, então eu estou aqui em casa. Então, eu vou receber o presente e preciso estar atento porque eu não tenho porteiro. Mas aí me informaram e pediram pra não avisar ela porque querem fazer surpresa. Ah, mentira. Então, é isso. Gente, eu não sei o que está vindo por aí, mas eu sei que tem mais que esse presente vindo. Tem várias pessoas que me mandaram mensagem falando que querem entregar o nosso presente mesmo tempo de pandemia. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês esses próximos presentes em outros vídeos. Talvez no próximo vídeo de comprinhas de enxoval ou algum vlog. Não sei se eu vou conseguir juntar tudo pra mostrar porque é super difícil juntar. Mas eu prometo que eu vou fazer o possível, tá? Então, se você gostou desse like, desse vídeo, deixa o seu like. Se você, cara, quer mais vídeos desse, também deixe o seu comentário. E muito obrigada, gente, de verdade. Deus é bom. Deus ainda faz milagres. E essa é a mensagem mais importante desse vídeo. É verdade. Deus sempre fez milagres. Sempre vai fazer milagres. Então, é isso. Uma visão comprida? Uh! Gente, é isso. Se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal, Brasil. Se inscreve. Não custa nada. Aperta esse botão vermelho e vem comigo pra gente estar juntinho muito mais perto, tá? Também me segue lá no Instagram, arroba e aslopes. Beijo grande e até o próximo vídeo. Beijo! Uh! Amor, olha essa cafeteira. Brasil. Amor, essa cafeteira é muito linda. Sério. Amor, olha essa cafeteira.